desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, desenvolvei a vossa salvação, Paulo fala que você tem que fazer alguma coisa, ele usa aqui uma palavra no plural, desenvolvei as vossas salvações, ele fala salvação no plural, porque na verdade a salvação, ela é pelo menos três fases em nossa vida, a primeira é quando você é a justificação, que você crê em Cristo e você é justificado por Ele, segunda parte da nossa salvação, que nós precisamos desenvolver é a nossa santidade, a nossa santificação, a Bíblia diz que sem santificação, sem santidade ninguém verá o Senhor, e a terceira parte é a glorificação, porque aí sim nós estamos no céu, quando nós morrermos ou quando nós nos encontrarmos com Cristo, aí nosso corpo é transformado, aí a salvação digamos está completa, nós estamos no céu, então olha o que Paulo está dizendo, ele não está dizendo que você vai trabalhar para ser salvo, porque a salvação é de graça, é pela fé, você é salvo pela fé, mas ele está dizendo que se você quiser viver uma vida para Deus, você vai precisar desenvolver a salvação, você vai precisar aprender a andar em santidade diante de Deus, você vai aprender a palavra de Deus e a sua vida vai começar a mudar, e isso tem uma participação sua meu amado, porque Paulo fala que desenvolvei, ele não está dizendo assim, eu vou desenvolver, mas ele está dizendo, você desenvolva, quando a Bíblia, a Bíblia nos manda fazer coisas, estava dizendo no outro culto que é duas linhas de pensamento, uma que nós chamamos de quietismo, que é aquele que já disse tudo, ou seja, a pessoa é passiva demais, ela pensa que tudo depende de Deus, Deus a salva, sim, pela graça, ela não faz nada, e agora a única coisa que ela precisa fazer, é entregar a vida para Jesus, e Ele vai fazer todas as coisas, e ela pensa desta maneira, há um outro grupo chamado pietismo, que eles colocavam uma responsabilidade no homem extrema, dizendo o seguinte, olha você precisa ter autodisciplina, é você, é você, é você, é você, Paulo está dizendo aqui, olha se a gente ler esse versículo, a gente pensa o seguinte, olha, eu preciso fazer alguma coisa, desenvolvei a vossa salvação, mas ele fala assim no versículo seguinte, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, ele está dizendo o seguinte, olha, desenvolva a sua salvação, que Deus, Deus, Ele na verdade, Ele coloca o desejo no teu coração, e Deus, Ele faz tanto querer como realizar, aí vem a pergunta, para você ser salvo, só depende de Deus? Porque tem pessoas que caem nesse extremo, ou no outro extremo, achar que eu vou ser salvo pelas minhas obras, e outras pessoas acharem que eu vou ser salvo apenas, apenas pela intervenção de Deus, e elas estão enganadas, porquê? Porque quando você for salvo, todos vocês estão ouvindo a palavra de Deus, mas para você ser salvo, você precisa fazer alguma coisa, você precisa falar, não, eu quero ser salvo, eu vou me arrepender dos meus pecados, eu vou receber a Jesus como salvador e senhor da minha vida, ou seja, eu estou dizendo, Jesus vai ser o senhor da minha vida, não é mais a minha vontade que importa, mas é a vontade do meu senhor, é isso que você está dizendo? Então você é salvo, pela graça, de graça, eu não comprei a salvação, mas eu tenho que tomar alguma posição, é a mesma coisa na santificação, não é o senhor que nos santifica, a palavra nos santifica, a Bíblia diz, mas é evidente que eu estou levando meu pé para um lado errado, eu tenho que virar e ir para o outro lado, Paulo fala assim, eu subjugo meu corpo, eu cada dia eu morro para mim mesmo, ele fala assim, eu espanco meu corpo, eu subjugo a minha vontade, o meu corpo, ou seja, eu preciso fazer alguma coisa, não adianta eu andar, ir para o caminho errado e falar, ô senhor me santifica, não, tem a parte de Deus, que Deus vai fazer e tem a parte humana que eu preciso fazer, posso perguntar para você, quem é que escreveu Filipenses? Foi Espírito Santo ou foi Paulo? Foram os dois, porque Paulo escreveu usando as emoções dele, usando o pensamento dele, usando a cabeça dele, usando os assuntos que ele achava que era importante falar com aquela igreja de Filipos, ele escreveu porque ele sentou ali na prisão, ele pegou um papel lá, o pergaminho e ele começou a pensar, ele escreveu, Paulo escreveu, mas nós acreditamos que cada palavra que Paulo colocou lá foi inspirada pelo Espírito Santo, que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo, a Bíblia é o livro de Deus, nós falamos, então olha só, mas quem que foi? Foi Deus e foi Paulo, foi Deus e foi o homem, então nós não podemos excluir a vontade do homem e nós não podemos excluir a Deus das coisas. Amém.